Música Ai que delícia Ai que gostoso Ai Quer dizer que você é a ovelha É ué Estou lá buscar ele, estou lá buscar ele Vivo lixo Vivo lixo Tem que falar rápido Tem que falar rápido Vivo lixo plano, é isso? Não Entre aí filhão Oi nego, oi nego Oi, oi Vou trollar ele aqui nego Vou trollar ele, vou lá no pia Qual a graça essa porra? Não sei. Catrina? Smith? Errou! Eita, capei o cara todinho aqui, ó. Tem um cara aí, Gilson. Tem um cara aí, Gilson. Eu falei, Gilson. Toma, peguei, peguei. Toma aí. Viva o lixo plano. Qual é a lógica disso, amor de Deus? Arthur, você sabe voar, Arthur? Aí, tá chegando. Tá chegando? Passou voado. Eu não entendi, não. Qual é a lógica dessa porra, pelo amor de Deus, Gilson? Não tem graça se eu não souber o que é. É, repete para ver, sem interesse. Vivo o lixo plano. 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 3 horas depois. Ah, é pano. Ah, entendi. Que coisa absurda. Boa, nego. É boa. Muito boa essa daí. Mas eu falei plano. Eu não falei pano. Ixi, que onda essa, meu irmão. Taca le pau, taca le pau. Ih, eu fui junto, nego. Eu fui junto. Eu acho que você caiu na sua trollagem. Que loucura, cara. Que loucura. Eu demorei para entender, mas... Que loucura, cara. Agora eu entendi qual é a lógica. Tá ganho já. Já tá ganho, fé. Tá ganho. Ih, tá porra nenhuma. Ih, caralho. O cara gosta de viver perigosamente. Vem, cara. Vem, vem. Tô te esperando, filhão. Me pera passageiro. E aí, mano? Deu uma porrada. Falei que ele ia vir aqui? Tô com o defuso. Tô com o defuso. Morreu. Calma. 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 Desculpa. Vai vir rinchado. Cê abatou. Mate. Nossa. Não sou eu. Nossa, Lima. Tô fracassando. Porra. Finalmente matei um. Toma, otário. Vou lá fora pegar esse. Foda-se. Porra, caralho. Calma, rapaz. Você não me assusta. Pau. Vem, vem. Vem, vem. Errou. Eita porra. Sai fora, Wilson. Eu te dei um. Eita porra. Morreu. Morreu. Eu vi, eu vi. Chegou igual o Liu Kennan aqui. Eita porra. Ih, caralho. Que cuzão, nego. Ae, filhão. Assim que eu gosto, filhão. Buck. Ha, ha. Cuidado. Tranquilo, guiado. Fórmula 1, filho. Vambora. Vai, cara. Tua, tua, tua. Tua, tua, tua. Tua, tua, tua. Tua, tua, tua. Tua, tua. Volta. Volta aqui. Ha, ha. Nossa, é até bom o Gilson. Tá vindo um cara aí, né? Tá vindo um cara aí, né? Morra. Morra pega esse cara. Morra pega esse cara, né? Caralho Gilson, tu morreu muito engraçado, filho. Ai, que delícia. Ai, vai isso. Continua. Passa, passa, passa. Ai, gostoso. Correu, filho. Bora, correndo uma doida. Ela tá correndo. Vai correndo. Como você é burro. Vou morrer. Bora. Toma, seu trouxa. Ah, ele entrou na casa. O cara te convidou aí pro comando dele, hein, nigga? Não. Não? Presidente? Ih, mano, fudeu. Fudeu. Matei o helicóptero. Foda-se. Agora esse cara vai fuder pra cima da gente. Corre, hein, nigga. Eu acho bonito demais, homem riado. Oxi. Não riado, eu acho bonito demais. Vem cá, socorro. Quer ajuda aí? Não. Errou. Errei. Errei. Ah, morri. Só por Deus, irmão. Ih, tem que entrar, filhão. Se não entrar, vai perder. Se não entrar, vai perder. Se não entrar, vai perder. Aí, entrou. Eita. Olha lá. Vou me abaixar pra ficar melhor. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Escorrega. Tô em cima, nega. Tô em cima, nega. Me leva. Vai, anda. Ah, escorreguei. Que merda. Ah, seu trouxa. Eu vou cair em você, mas... Eita, porra. Morri. Tu é cego. Ali, a mirinha aqui. Mais direita, na esquerda, meu Deus. Esse cara é cego. Eu acho que sim. Põe no cu dele. Eu tô esperando. Tô só escutando. Vem logo, cara. Entra nessa porra. Uh, o cara veio por trás, nego. Eu não acredito, véi. Tô de sniper, nego. Tô de sniper. Nossa. Terei. Que delícia, cara. Nossa, véi. Ah, os cara correu. Os cara tem maior facção aí. Corre. A piruleta, Gilson. Piruleta. Ah, moleque. Nossa, tem um jato fazendo arrasante aqui. Eu vou pegar o jato, nego. Meio eco, entendeu? Ica. Cheio de dronaldinha aqui, nego. Cheio de dronaldinha aqui. Passou cinco embaixo de mim aqui. Tá parado na escada. Dá uma C4 pra resolver o problema dele. Opa, derrubei. Doido. Fico doido. Fico doido. Fico doido. Fico doido. Fico doido. Ó. Tá, fica daí que eu fico aqui. Opa, derrubei. Ah, meu furo. Desgraçado. Me gusta fazer isso. Tô no Forza Zancudo, nego. Vou pegar um jato agora que o nego vai chiar, nego. Olha eu aqui. Fazendo as manobras aqui radicals aqui, ó. Uhul. Só eu faço, ó. Oi, meu chapa. Morri. Desgraçado. Ê, cuzão. Achei, achei. Toma, cuzão. Toma, cuzão. Viu? O cara deve tá brincando lá. Matei outro. Matei mais um. Nossa, matei dois de uma vez, mano. Matei o chefe. Toma. Ei, nego. O pau tá quebrando aqui, nego. O cara veio mais acima de mim, nego. Ai, socorro. Vai peidar, nego. Ai, peidou. Ai, desgraça. Corre, corre. Eita, porra. Peraí. Será? Com essa velocidade cê tá aí. Vou pegar aqui. Vou pegar, vou pegar. Falei que eu ia pegar esse filho da puta? Corno. Olha lá. Morreu. Aí, seu corno. O cara me chamou de corno, nego. Aoi, delícia. Escutei barulho de jato. Tô escutando barulho de jato aqui. Vou pegar esse viado. Vou mostrar pra ele quem que mora nessa porra. É amigo. É amigo, mas quer me matar. É amigo, mas quer me matar. Tá bom, cuzão. Vou te mostrar quem que mora nessa bagaça aqui, cuzão. Só vem, filhão. Só vem. Põe ele aqui. A gente vai acabar batendo um arco. Calma aí, nego. Tô num x1 aqui. Fala. Eu peguei o tanque. Só pra acabar com a carraça desse viadão. Ele tá de hidro. Pegou o tanque, nego. Peguei. Eita. Só vem, filhão. Cusão! Cusão! Ah, vai. De lado. Oh, shit, mano. Dei um grade aqui, né? Crem duas páginas. O nome desses grades assim é Crem que há. Opa! Vai, nego. Pega ele, tá aí. Peguei. Tô ceguinho, mas peguei. Tô cego, mas peguei. Tô cego, não sei da onde. Ih, nego. Vou lá fora. Não vou nem reforçar nada. Foda-se. Foda-se. Volte lá fora, doidão. Aqui. Socorro, 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 socorro. Tá o tanque, tá o tanque não. Tá... Peguei, 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 peguei. Vambora, vambora, vambora. Vem cá, vem cá. Olha o escudão. Olha o escudão lá. Vambora. Vambora. Pega, pega esse viado. Olha lá, olha lá. Vambora, vambora. Ixi. 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 Filha da puta, né? Bora lá, nego. Bora lá, nego. Ih, nego. Esse cara tá correndo demais, nego. Esse cara tá correndo demais, nego. Esse cara tá correndo demais, nego. Vambora. Vem cá. Filha da puta. Vem cá. Olha o pau quebrando. Eita porra. Eita porra. Olha lá o pau quebrando o cara lá. Estou diminuindo. Eita porra. Eita porra. Ó. RL. Caralho. Caralho. Tu voou, nego. Caralho. É que tu não viu minha tela. Você voou acima do Porsche ou impressão minha? Caralho. Polícia do mal, nego. Valeu, nego. Boa noite, nego. Até amanhã no GTA, nego. Parou. Tá, eu tô bom pra caralho. Saulo de TV. Valeu, nego. Ha, ha, ha. Deixa eu upar meu vídeo agora. Que eu aguentei ficar doido. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Nossa, tem que fazer thumbnail, vou fazer uma thumbnail aqui. Fudida. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Obrigado.